olá pessoal tudo bem com vocês o glória que o principal aqui é paulo brito canal paulo brito glória mais um vídeo aqui para o nosso trabalho dessa vez eu vim mostrar aqui pessoal para vocês qual foi a forma que me ajudou muito a combater a pressão que estava alterada como eu falei no vídeo anterior sobre ameba né aquela verme que a gente contraiu de alguma forma e vem mostrar aqui para vocês qual foi o método que eu adotei para poder melhorar a pressão como eu falei com vocês a pressão ela está variando muito e ficando entre 13 14 é por 8 por 9 ea para 16 e algumas vezes foi para 19 já chegou até 19 por 10 pessoal não falei com vocês mas aí com a ajuda de deus nem orientação da internet é ajudamos a controlar e eu quero frisar aqui deixar uma dica muito valiosa aqui a qual eu também busquei muito orientação né acerca do cardiologista doutor lair ribeiro é isso aí pessoal esse cardiologista ele é muito feliz nas suas colocações na sua nas suas orientações muito renomado bastante experiente e tudo que ele fala você pode pesquisar que você vai realmente comprovar né ele fala sobre dados é cientificamente comprovados né os dados publicados por grandes teólogos por grandes pessoas realmente de confiança né e uma das dicas que ele bate é é que eu achei interessante pessoal aquele ele fala que a pressão pressão alta não é uma doença mas sim um estado e eu pesquisando também outras fontes realmente pode entender pessoal apesar que muitas outras pessoas e outros médicos discordam eu também concordo com eles eu acredito creio que pressão alta não é uma doença é um estado porque eu já tenho um é experiência de amigos colegas que deparou com pressão alta e de repente mudou a alimentação e não toma remédio e no meu caso também é como a minha pressão estava ficando um pouco alta né 13 14 já considerada alta então eu mudei a alimentação é e aí a pressão realmente melhorou muito e eu cheguei até aí para emergência duas vezes apresentava alta e por meio de segurança tem que tomar remédio também remédio pressão controlou mas ela mesmo assim ficava oscilando então pessoal é essa dica que não é para ninguém deixar de tomar remédio não é para ninguém deixar de procurar médico não é para procurar médico para fazer seus exames como eu fiz meus exames né é apesar que mesmo exames pessoal colesterol triglicérides tudo normal de sangue não deu nada alterado e aí eu fiquei sem entender muito essa pressão a oscilando né como eu falei a seca da verme ameba a verme né que controlou o tratou aí depois quando eu mudei alimentação também a pressão arterial foi controlando aos pouco controlando diminuindo e aponta agora de tá 12 por 8 12 por 7 11 por 7 e aí agora tá maravilha mas o que eu fiz eu mudei alimentação né mudei alimentação seguindo as dicas da dos grandes é nutrólogo né como esse doutor lé ribeiro outros médicos naturalista e também não deixando de ir ao médico né foi mais faz exame né para poder ter um acompanhamento mas olha aqui pessoal eu mudei meu café da manhã eu tirei o café né tirei pão coisas industrializadas que eu já não comia tirei o meu café da manhã aqui você vê o que é isso aqui ó isso aqui pessoal é ovo com azeite de oliva com alho e com raiz de açafrão isso aqui aqui pessoal é açafrão ó eu comprei raiz de açafrão toda manhã eu faço uso dele aqui quando eu tô em casa ovos cozido açafrão e alho né e azeite oliva você tiver óleo de coco você vai botar óleo de coco também que é muito importante pessoal então é essa receita aqui é que me ajudou muito a diminuir a pressão e aqui também acompanhado com frutas pessoal então meu café da manhã não tem líquido não tem não café né normalmente às vezes tem um suco de limão algum suco de laranja mas o suco sem coar eu sou com as fibra que é muito importante certo varia varia pode variar as frutas a ver a visão mamão com banana vez é laranja a vida é o que tem a ver não tem nem fruta nenhuma eu como só isso aqui mesmo certo pessoal então a dica muito valiosa alimentação pessoal mude que você vai ver que realmente a sua saúde vai mudar a sua a sua pressão arterial se você é acompanhado do seu médico claro mudar a alimentação passar a consumir é legumes verduras tempero que ajuda na redução você vai ver que você no futuro nem nem vai precisar de usar de remédio ou vai diminuir muito remédio né como eu falei com você tem um caso de conhecidos que não usou remédio e olha que a pressão dele a diabetes estava alta pressão diabetes mas ele usou a alimentação hoje ele não come pano combinado industrializado dificilmente come na rua em qualquer lugar como mais salada e hoje ele tranquilamente com a pressão normalizada não tem ser pessoal essa dica importante de saúde para nossas vidas para você meu amigo minha amiga não sofra mais com pressão arterial alta agora tem que se se adequar será que você é capaz de comer alho começo é gengibre comer raiz de açafrão e açafrão você consiga a raiz né o pó a ver misturado né talvez o seu efeito demore mais mas o açafrão a raiz é eficaz e eu posso ir para botar em suco você vai botar na comida para fazer que a gente só faz comida aqui também com açafrão aquele pozinho amarelinho ou cúrcuma né é isso aí pessoal espero que que vocês gostem vou comer aqui um pedaço da raiz aqui ó da açafrão para vocês verem tá vendo aqui ó aqui a açafrão ó ó o alho pessoal também olha aqui ó a gente já faz uso de alho a tempo ao alho né não é muito agradável tem pessoas que não consegue comer né eu a gente aqui em casa consegue comer mais esforço que é melhor você comer isso aqui do que tomar remédio de pressão ó maravilha pessoal é isso aí é isso aí vou tomar meu café agora e Deus abençoe a todos até o próximo vídeo e lembre-se viu cuide da com a sua saúde ou glória Deus abençoe a todos